Não é nem 5 da manhã, não é? Apenas amanhecendo. E aí os primeiros e últimos alpinistas chegaram. As ruas da cidade ainda estão acesas. Barra do Rio. E olha os três, mas quer ver? 7, 10, 10. Ura! E aí! Welcome, guys. What keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So glad we're so far. And I'll coast to the stars. Yes! Yeah, I personally do that. Hey, look, my agency. Vamos lá, vamos lá. Free Rider.